O futuro já passou Hora de discutir as coisas mal resolvidas De cuspir as mágoas mastigadas De cumprir as promessas feitas Zerar as dívidas contraídas E tirar as dúvidas não sanadas É tempo de amadurecer as nossas vontades E até satisfazer os desejos não consumados De sorrir para o desastre E gritar o eu te amo ainda engasgado É tempo de morrer pro velho eu Virar a chave De renascer pra uma nova época E encarnar a sobriedade É tempo de curar a interior criança De integrar os opostos E assim reequilibrar a balança É tempo de mergulhar pra dentro Pra se ver de fora Pois a vida mora em cada agora É tempo de sonhar acordado Se religar E botar a fé no sol De fechar ciclos Abrir o peito E apontar as nossas flechas Para o sol Hoje os carros não amanheceram cantando Nem mesmo as motos buzinaram Nem o sinal de ônibus passando Aparentemente está tudo parado Finalmente pude ouvir os pássaros Fofocando enquanto se alimentam Também ouvi o tagarelado dos grilos E com detalhes tudo comentam O silêncio terno permitiu-me escutar Tudo o que a minha mente tinha para falar Todos os desejos, receios, inquietações Eranças carregadas há muitas gerações Tudo o que preciso desapegar Para que a entrega de fato ocorra E assim possa o verdadeiro caminho trilhar Antes que eu padeça e morra A esperança A motivação do homem está na esperança Que o amanhã seja melhor E que tenhamos confiança Que todos os medos e males Sejam apenas lembranças A motivação do homem é a esperança É nela que vejo vida É nela que vejo amores, encontros e reencontros Ontem eu apenas sonhava E hoje nela vivo Para todos Que nossos abraços sejam fraternos E os beijos e apertos Eternos Como eu tenho a esperança